Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiros, seu preparador vocal. Esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui para não perder as notificações dos vídeos que eu posto. Hoje eu quero fazer uma análise da Diana Ankudinova, essa cantora russa incrível. Você pode achar mais análises aqui no canal, na playlist da Diana Ankudinova. E a música é It's a Man's World, do James Brown, gravada em 1996. Então bora lá para ver essa música na voz da Diana Ankudinova. Vamos lá. It's a Man's World This is a Man's World Yeah But it would be nothing, nothing, nothing Yeah Olha só que legal, nunca tinha ouvido a Diana Ankudinova cantar um blues. E ela está cantando incrivelmente bem, o fraseado dela é incrível, ela consegue fazer até efeitos vocais. Vocês viram que ela consegue fazer algumas dissorções vocais muito interessantes. E ela consegue colocar essa pegada blues. Eu não tinha ouvido e sentido isso dela, nunca tinha visto ela fazer uma música assim. Mas é incrível, por causa do timbre dela, que é um timbre muito especial, muito lindo. Ela está cada vez mais me surpreendendo, porque eu não esperava que ela tivesse esse fraseado tão fácil, esse fraseado tão blues na voz. Man, better let it glide Detect the soul of the dark Man, better fight for the world Like moon by the ark This is a man's world But it would be nothing, nothing, nothing Yeah Muito bom As notas agudas saindo super lindas, o timbre dela muda muito no agudo Tem gente que fica com essa ideia de que a Diana Ankudinova só canta no grave Ou que ela tem esse timbre mais fechado, mais velado Mas isso não é verdade, ela tem outros sons na voz Ela produz sons diferentes Não só esse som mais fechado Ela produz sons bem claros, abertos Você pode ver agora com esse fraseado lindo que ela fez E esses melismas incríveis e bem rápidos, hein But I'm a woman or girl Small, small, many, baby girls And baby boys Small, many, happy Go to make the times And after me he's made everything Everything you can You know that man makes money To buy a phone of a man This is a man's world But it wouldn't be nothing, nothing, nothing Without a woman or a girl Wow, Diana Kudinova, que coisa maravilhosa Gente, não esperava esse fraseado blues Essa cara mais alegre dela brincando mais com a música Acho que você deveria, Diana Kudinova Você deveria fazer mais músicas nesse estilo também Principalmente essa pegada mais ao vivo que você apresentou aqui Tenho certeza que se você fizer mais músicas legais assim No blues e no rock and roll Você vai cada vez mais ficar famosa Porque você tem qualidades incríveis de cantora Afinação, vibrato, os adornos vocais O timbre e essa raridade que você tem na voz De ser uma voz muito diferente Uma voz feminina com esse timbre maravilhoso, mais encorpado Acho que você deveria cantar Nina Simone Deveria cantar outras cantoras que fazem blues e jazz também Para a gente poder ouvir mais Coloca aqui nos comentários se você concorda comigo Que ela deveria fazer mais blues e mais jazz Para a gente poder ouvir a voz dela nessas músicas também Se você também gosta da Diana Kudinova Gostou da análise, coloca aqui o que você achou E se você tem mais músicas da Diana Kudinova Pode colocar aqui para eu poder analisar Tá bom? Se você não se inscreveu no canal Se inscreva no canal E a gente vai estar junto na próxima análise Valeu e tchau!